Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Olá, terça-feira, 22 de fevereiro. Confira os destaques desta edição. A CIE e CODER promovem palestra almoço com ministro do Trabalho e Previdência com casa cheia. Escolas estaduais dão início ao calendário escolar 2022 e a previsão do tempo para quarta-feira. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erestim. E a gente vai iniciar essa edição falando de polícia. Na noite da última segunda-feira, um veículo EcoSport parou em frente ao quartel do 13 BPM, onde foi possível visualizar um casal brigando. Os policiais se aproximaram e socorreram o motorista que estava sendo agredido. Neste momento, a outra parte informou a existência de uma arma de fogo no veículo. Foram realizadas buscas e localizado um revólver calibre .38, 15 munições intactas calibre .38, duas munições deflagradas e um coldre. Diante do fato, o casal foi preso e conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. E a segunda-feira foi marcada pelo retorno das aulas na rede pública estadual. Em todo o estado, são cerca de 750 mil estudantes matriculados e que retornam às aulas. Os alunos e equipes diretivas estão preparados para dois dias de acolhimento e também adaptação no ambiente escolar. A coordenadora da 15ª CRE, Juliane Bonês, esteve acompanhando de perto o retorno e destacou a melhoria nas escolas para receber os alunos de forma presencial com todos os protocolos de segurança adotados. E na tarde da segunda-feira, uma guarnição da Brigada Militar deslocou-se nas proximidades do Presídio Estadual de Erechim, onde os policiais do projeto Sentinela avistaram o indivíduo suspeito. Durante o deslocamento, o indivíduo efetuou cinco arremessos para o interior da casa prisional e foi abordado pelos policiais na sequência. Foram recuperados quatro dos cinco pacotes arremessados, que continham quatro celulares e uma porção de maconha com 75 gramas. Diante do fato, o homem de 19 anos de idade foi preso e conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. No próximo bloco, você confere A CIE e Coder promovem palestra-almoço com o Ministro do Trabalho e Previdência com casa cheia e a previsão do tempo para quarta-feira. Nós já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Mastersupermercados.com.br A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece. Com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia. É só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br Fácil comprar, seguro de receber. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade. Porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. E na tarde da última segunda-feira, na cidade de Passo Fundo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga ilegal de mais de 150 mil maços de cigarro que eram transportados numa carreta Volvo. O motorista foi preso por contrabando. O motorista apresentou uma nota fiscal de 31 toneladas de soja. Porém, os policiais suspeitaram e decidiram retirar a lona para verificar a carga. Sobre os grãos, haviam centenas de caixas com cigarro contrabandeado, que totalizaram 155 mil maços, ocasionando um prejuízo de mais de meio milhão aos contrabandistas. Após ser flagrado, o paranaense de 37 anos contou aos policiais que carregou o cigarro no Paraná e disse que não sabia qual era o destino da carga, pois receberia posteriormente por telefone as orientações do local onde seria a entrega. Ele foi preso e conduzido à Polícia Federal para o registro do flagrante, juntamente com a carga e a carreta. E depois da chuva que aconteceu na segunda-feira, deu aquela amenizada na temperatura. A terça-feira já amanheceu bem diferente. Vamos ver como é que fica então a quarta-feira. A quarta-feira vai amanhecer com 17 graus, a máxima 29, a umidade do ar em torno de 14%, o tempo, a temperatura da quarta deve ficar em torno de 23 graus, ventos 9 km por hora e a gente não tem aí previsão de chuva para quarta-feira, porém, bastante calor aqui em Erechim nesta quarta-feira. E o ministro Onyx Lorenzoni esteve em Erechim na última segunda-feira para uma palestra voltada para o trabalho e emprego. O evento aconteceu no Polo de Cultura, na ACIE, onde reuniu diversas lideranças de Erechim e também de toda a região para acompanhar a passagem do ministro. Acompanhe. A Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, a ACIE, e o Conselho de Desenvolvimento de Erechim, o CODER, e demais entidades que o integram, promoveram na última segunda-feira, no Polo de Cultura, palestra almoço com o ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni. Infelizmente, nosso ministro, às oito e meia da manhã, sobrevou o aeroporto, não conseguiu pousar, se dirigiu a canoas e ficou aguardando até 10h30 da manhã, 20h para as 11h, decolou para vir para cá, e justamente na hora de fazer o bolso, a chuva tão sagrada que precisamos nos incomodar novamente. Ele foi para Chapecó, acabou de pousar, fazia 10 minutos, e está se deslocando, tipo de flash, para chegar até aquele tempo, para conversar conosco. O evento teve casa cheia e abertura pelo presidente da casa, que em sua fala se mostrou indignado pela falta de acesso em diversos pontos. Está muito claro que nós temos que trabalhar em torno de um objetivo, mas que seja um por ano, que seja o aeroporto, ou a 153, ou ferrovia, ou a 477, ou a 211, seja qual for, mas tem que ter um objetivo por ano, para conseguir melhorar a nossa infraestrutura. Está aqui, toda essa gente deixou seus afazeres para vir um ministro, e ele não conseguiu pousar no nosso aeroporto. Peço desculpa a vocês, eu estou muito nervoso, porque nunca me aconteceu um caso desses, de perder totalmente o protocolo, por causa de um aeroporto que não pôde botar um avião. Então, gente, cada aqui, a CIE tem esse apelo regional, sempre cuidou de tudo, de todos, sempre que possível, colocou a mão, fez as coisas funcionarem, poderia ser melhor, mas lutamos com as armas que temos. Acho que agora chegou a hora, está aqui o exemplo, nós temos que nosificar, sermos uníssonos e buscar um único objetivo por ano. Independente de partido, de senador, de governador, de presidente da república, vamos elencar uma obra só por ano e vamos executá-la. Dessa forma, nós vamos evoluir, caso contrário, não adianta. Em sua palestra, o ministro Onyx Lorenzoni falou do projeto assumido logo após as eleições presidenciais em 2018, da obrigação e o dever de transformar o Brasil em um novo país. Quando nós vencemos a eleição em 2018, nós sabíamos que éramos um governo disruptivo, que nós tínhamos a obrigação e o dever, pelos compromissos assumidos com a população brasileira, de transformar o Brasil. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês, para a gente poder entender que momento nós vivemos hoje, tanto no cenário interno, na relação com outros países e na relação com o nosso presente e com o nosso futuro. Após todos os entraves que deram um enorme trabalho para o ministro chegar até Erechim, sua palestra mostrou números e a realidade do Brasil. Onyx apresentou o momento atual, tanto no cenário interno como externo, a relação do país com outras nações e da relação com o presidente e o futuro. Segundo ele, saía um projeto de poder com 130 mil cargos, 39 ministérios, prejuízos nas estatais, corrupção sistema, cemitério de obras, obras fora do país, invasão de propriedade, altos índices de criminalidade e desrespeito a direitos fundamentais e entrava um projeto de nação, menos para o governo, mais para as pessoas, parceria com o que produz, defesa das liberdades, respeito ao direito de propriedade e corrupção zero. Quando nós chegamos, saía um projeto de poder. Que projeto de poder é o que saiu? Tirado pelos senhores e pelas senhoras. 130 mil cargos de corrupção. O Brasil é o campeão mundial disso. 39 ministérios, todas as estatais, sem exceção da prejuízos, corrupção sistêmica, tinha uma matéria por semana, ou duas, ou três operações da Polícia Federal, todos aqui levando disso. Nós tínhamos um cemitério de obras públicas no Brasil. Quando eu assumi a Casa Civil, eram 35 mil obras que estavam paralisadas. Não eram 13 mil, 35 mil. obras, que haviam sido iniciadas e não haviam sido concluídas. porque eles tinham o hábito de inaugurar a placa e vender a mentira da esperança que não ia ser realizada. Invações de propriedade, era récara, altos índices de criminalidade que diz respeito aos direitos fundamentais de propriedade, liberdade, democracia e utilização da máquina pública para o projeto de poder. E aqui cabe uma história. Essa história, ela é de abril, mais ou menos, de 98, na época Lula tinha dado uma elevada nos seus índices, apresentava um programa de rádio, uma pessoa que muitos conhecem aqui, Armindo Antônio Resolim, e perguntava para um professor. Foi esse o momento que eu ouvi. Eu estava me preparando para a Assembleia, eu era da Deputada Estadual, e disse, professor, o que significará para o Brasil uma eventual vitória de Lula nesse ano? E o professor respondeu, o renascimento do projeto socialista da América para o mundo. Eu meti a minha gilete na caia, eu disse, epá, que é esse maluco? E aí ele foi nessa, professor, professor, e no final ele termina. Obrigado, professor Marco Aurélio Garcia. O ministro falou que em 2019, marcava o início da transformação, corte de 30 mil cargos, redução de ministérios, redução de níveis hierárquicos, corte de privilégios, fim do desperdício, avanço de concessões e privatizações, desburocratização e digitalização, respeito às liberdades e direitos das pessoas e retomada de obras. Eram 35 mil obras paralisadas quando este governo assumiu. E naquele período o Brasil botou para fora 18 bilhões de dólares de dinheiro nosso. todo mês de agosto, o chefe da Casa Civil e o ministro da Fazenda da Economia são obrigados a assinar uma autorização de transferência do dinheiro dos nossos impostos para o BNDES de 500 milhões de reais ano. porque todos os 18 bilhões de dólares foram mandados para fora do Brasil sem nenhuma garantia. Aliás, a garantia visível do Porto de Malhão são charmos, como a gente descobriu há algumas semanas atrás. Essa era a forma irresponsável com que as coisas eram produzidas no Brasil. A evolução foi para grandes avanços e a retomada da confiança por meio da reforma da Previdência, lei da liberdade econômica, revogaços de mais de 5 mil atos, decretos e portarias, visando simplificar para quem empreende e quem trabalha, instituídos programas de parcerias e investimentos. E aí entra o projeto de nação. E como é que começa? Começa pela redução dos ministérios, começa pela redução dos níveis hierárquicos. Nós evoluímos para a digitalização do governo. O governo tinha 150 serviços digitalizados. Hoje são quase 2 mil. O meu INSS, que é um dos serviços que nós temos no ministério, pelo aplicativo, é o mais acessado de toda a América. São 400 milhões de acessos. Só para que a gente tenha uma ideia de quanto o Brasil evoluiu. Fizemos, então, menos para o governo, mais para as pessoas. Parceria com quem produz, a defesa das liberdades. Evoluímos para a situação de corrupção zero. Nós estamos há 3 anos do governo sem ter nenhum caso de corrupção e o respeito ao direito de propriedade. Aqui cabe um parêntese. Eu sou veterinário, filho de veterinários, de uma família de veterinários. O meu par é veterinário, eu sou veterinário, meu filho mais velho é veterinário. E proprietário rural, lá, nos anos que eles estiveram no poder, podia dormir e fechar só o olho. Porque hoje não tinha que ficar aberto para impedir que essa propriedade fosse invadida. Todos nós conhecemos essa história. E quem conhece a história do sul do Rio Grande, na fronteira com o Uruguai, sabe o que foi feito em Canjoba, pelo Machado e o Pajé. E quem lembra do projeto Ana Paula, que de tanto ser invadido, foi transmitido para o Uruguai. Hoje, no Uruguai, o mesmo grupo que está lá aqui, é responsável por quase 70% das exportações de carne no Uruguai. Tudo isso que aconteceu no Brasil. Mas foi para lá, pelo desrespeito, um princípio fundamental que é coluna de sustentação de qualquer sociedade livre. E só para lembrar, aqui a maioria é filho de imigrantes. Todos os nossos antepassados vieram para o Brasil por uma única razão. Para ter pedaço de terra. Essa foi a razão que os alemães e os italianos atravessaram o oceano para vir para cá no século XIX. Conforme falou, vieram os reconhecimentos pela primeira vez na história. O Banco Mundial reconhece o Brasil como o sétimo líder em governo digital e o OCD fez convite oficial para que o Brasil negocie a entrada na entidade. O início da transformação, então. Isso é todo. Vamos fazer 19, 20 e 21 bem rapidinho para a gente poder se contextualizar. Tiramos o trino agrocaro, reduzimos os ministérios, mudamos os níveis hierárquicos, cortamos os privilégios, filho desperdício, avançamos em concessões e privatizações. Só para que vocês tenham uma ideia, eu no ano de 2019 tive a responsabilidade de coordenar o PPI, Programa de Parceria de Investimentos. O Brasil concluiu o ano de 2019 com 450 bilhões de investimentos previstos, privados, nacionais e internacionais para os próximos 10 anos. vocês se preparem para que o Brasil vai ter investimentos em 2023 e 2024, quando é o período de maior maturação dessas vendas e concessões que nós fizemos em 2019. Por isso que a gente esperava que em 2020 o Brasil fosse decolar. Nós vamos ver que aí chegou o viruzinho chinês e aí atrapalhou tudo. Respeitamos as liberdades das pessoas e retomamos as obras, tudo isso em 2019. fizemos alguns avanços importantes. A reforma da Previdência que permitiu que o Brasil pudesse olhar para frente sem te ver a falência do país. Além de liberdade econômica, e aqui é uma coisa muito importante, a grande maioria aqui é empreendedor. Maiores países do ponto de vista econômico, do ponto de vista de gestão, que mais respeitam a sua cidadania, que mais têm transparência em relação ao seu cidadão. então, por isso que o CDR é tão valioso. São 234 acreditações. O Brasil já tem 120, tá? 152. Ou seja, a gente vem trabalhando e é por isso que de todos os países que querem entrar no CDR, o Brasil hoje vem sendo um país priorizado para entrar lá. na hora que a gente fizer parte desse seleto grupo de países, cada vez a nossa democracia fica mais consolidada, direito de propriedade definido, as liberdades individuais respeitadas e nós nunca mais corrigeremos o risco se Deus quiser de virar uma organização. Vamos correndo. O ministro Onyx Lorenzoni ainda falou que em 2020 a pandemia aumentou o desafio, mas não tirou o governo do rumo. Foram repassados recursos para o SUS, dinheiro para estruturar a saúde em estados e também municípios, 600 milhões de doses de vacinas. Os brasileiros foram às ruas e milhares de cidades de verde e amarelo por uma única razão, voltada pelo orgulho de ser brasileiro. Ou a gente já esqueceu o que passava. Eu que eu tenho fora do Brasil. Eu andava pelas ruas de dedos na Califórnia e o que eu via? Eu via a bandeira dos Estados Unidos na frente da casa das pessoas e eu dizia mas meu Deus, o que isso vai acontecendo no meu país? Está acontecendo hoje? Hoje? Recentemente eu fui lá no Nato Grosso no Piso River, cada região e o avião quando vem descendo aqui é uma coisa linda de ver. E ele deu um rasante sobre o aeroporto e fez uma volta para se localizar várias propriedades rurais com a bandeira do Brasil a se gerar. A gente vai em Pernambuco, a gente vai em Pernambuco, a gente vai na Maranhão e a gente vê a bandeira do Brasil. Ou seja, nós voltamos a acreditar em nós mesmos. Por quê? O governo recente serve o país, fala a verdade e não tem que enfrentar a verdade. Tivemos um presidente de Números de Perigo que falava vários idiomas mas só sentava na mesa com romanê contínua. Ou, outro se dizia do povo e as diárias eram de milhares e milhares de dólares em hotéis. O atual dorme em quadro de hotel de trânsito dos militares, hotel de meia estrela onde é que é que é que vai e quando vai esta moça vai comer cheeseburger no shopping center. E quando vai a Nova York come pizza na rua. E pode ele. Por quê? Porque ele gosta de gente. só que eles acham que ele cai na água. Nós achamos que ele é assim. Nós somos capazes mesmo no pior momento como a próxima nós somos capazes de poder responder as 600 milhões de dólares compradas o desenvolvimento de uma vacina 100% brasileira nós temos um dos maiores ninguém falar disso. No Brasil se morre lamentavelmente 500 mil pessoas de doenças cardíacas só pra gente ter um parênteses de comparação. Mas ninguém fala que o Brasil recuperou 24,8 milhão de pessoas. Ninguém fala que o sistema italiano de saúde o alemão o francês o espanhol o português o canadense o americano falhado redondamente. Quando eu explicava o auxílio emergencial dos organismos internacionais todo mundo queria saber como é que ele estava com esse SUS? O SUS é uma invenção brasileira mas funcionou e funcionou porque o recurso chegou. Impostos zerados e reduzidos para medicamentos e produtos auxílio emergencial programas de preservação de empresas e empregos dinheiro para compensar perda de arrecadação de estados e municípios também anunciou que está em desenvolvimento uma vacina contra a covid-19 o Brasil tem um dos maiores índices de recuperação do mundo com mais de 24 milhões de recuperados sentenciou conforme informou no Rio Grande do Sul com o fecha tudo 130 mil CNPJs foram encerrados em 2020 É por isso que em 7 de setembro as pessoas vão ficar louco elas enxergam elas entendam em 2020 já falei do fecha tudo que funciona trabalhar porque não tem saúde na miséria aqui foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul nós temos 130 mil CNPJs cancelados aqui se a gente botar em 3, 4 empregos no mínimo a gente vê onde essa conta vai parar falou também do auxílio emergencial apontando como o maior programa de transparência de recursos da história implantado em apenas 6 dias atendendo 68 milhões de pessoas com efetividade de 99,94% segundo ele para enfrentar a pandemia e preservar empregos o Pronamp liberou 37 bilhões sendo gerados 12 bilhões de empregos e aí fizemos o auxílio emergencial essa responsabilidade que era nos meus ombros um mês e pouco depois de eu ter assumido o Ministério da Cidadania nós conseguimos implantar em 6 dias e o Brasil mais uma vez em novo por quê? porque usou aplicativo celular todo mundo mandou cheque para a casa das pessoas os americanos voltou 30 milhões de cheques 30 milhões de cheques e aqui nós encontramos 68 milhões de pessoas com grau de efetividade de 0,46% o que é isso? ou seja fraude falha o erro de 0,46% o melhor do mundo é o sistema de pensões americanas que serve de referência a todos os nossos órgãos de controle CGU TCU TCS e fala em 0,88% ou seja brasileiro que trabalha direito faz o melhor que o americano informou que o governo reduziu mais de mil normas trabalhistas para apenas 15 e a todos vocês uma boa noite e até amanhã mastersupermercados.com.br a melhor maneira de comprar sem sair de casa variedade e qualidade master que você já conhece com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra compre e receba no mesmo dia é só agendar a entrega acesse o site www.mastersupermercados.com.br fácil comprar seguro de receber e se o melhor para você também for melhor para todos existe alternativa escolhendo se crede você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade porque reinvestimos os recursos na sua região somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais taxas justas e atendimento próximo humano e digital escolha o Cicred onde o dinheiro rende um mundo melhor que é sem fins lucrativos em e e e e e e e A CIDADE NO BRASIL